Ação das tropas Piratas dos Pinais Marche, 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 marche Que quereiii Tropas liberadas Vou jogar o novo bolo aqui, peguei o ultimate da Ashe Aqui ó, toma Isso vai dar bom, diminuir o world Deixar baixinho Acho que tem um mega top Seria doido Perdeu visão, otário Eita Sempre, né Passa O que é? O aliado foi eliminado O inimigo foi eliminado Vamos lá. Caraca, é um minuto, cara. Caraca, é um minuto. 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 Caraca. o que é isso cara, esse ring ai acabou com o jogo pegar de vocês, tankar ele boa isso vai ser divertido o inimigo está implacável 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 A barrigada vai cair Isso vai ser diferente Neutralizado Ih, se lascou aqui O inimigo foi eliminado Sempre Yas, né, mano Yas vai, caga o jogo Sui, que destruiu o inimigo O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Mentira Que eu tava com isso aqui, cara E não usei Que droga Isso é fora daí Sua bundão Lixo Sua 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 O que é isso? O que é isso? Eu esqueci de usar essa porta. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?